Companheiro Porque eu fiquei contente Quando vi aquele povo Fazendo o seu inteiro A mulher que você tinha Agora vai ser minha Estou feliz, meu companheiro Companheiro Por amar sua mulher Escondido de você Eu sofri um caso sério Ontem foi o seu inteiro Eu cantei o dia inteiro Você foi pro cemitério Companheiro Você era um homem forte E por cima tinha sorte Nunca vi você doente Sabendo que foi enganado Não gostou de ser chifrado Você morreu de repente Companheiro Você era impertinente Tava uma de valente Mas não sabia de tudo Queria ser respeitado Sempre andava armado Mas você era um chifrudo Companheiro Companheiro A sua mulher é boa E será minha patroa Muitas vezes disse a ela Sempre fui um homem pobre E você Chegou dos cobre Fiquei com o menino dela Fiquei com o menino dela